Fala, e meus queridos, aqui quem fala é o João e sejam muito bem-vindos pro, talvez, último vídeo do Hardcore, porque hoje é o dia onde a gente tem que tretar, pelo menos precisa procurar todo mundo, e eu meio que andei minerando aqui e acabei encontrando alguns ouros, só que eu não acho Dima, eu não, não, engraçado que Dima, sério, eu não vou conseguir achar, e eu precisava pelo menos de uma picareta, de uma picareta não, de uma espada, e literalmente, é só um Dima que eu precisava. Não precisa, não precisa de mais nada, eu vou tentar ficar mais um tempinho aqui, se eu não conseguir, eu vou fazer outra Luck Block e tentar a sorte novamente, porque não tá mais dando, eu vou acabar abrindo até aqui embaixo mesmo, porque talvez eu subindo lá agora, como o pessoal talvez pode ter me visto e eu não ter visto eles, eu acabe morrendo, e eu tô vindo mob pra cá, talvez eu encontre alguma coisa ou não, e eu não sei qual camada, eu tô na camada 12 agora, exatamente eu tô na 12, e beleza, só espero, Talvez encontrar pelo menos, opa, tem uma caverna, tem ouro, e eu tenho que tomar cuidado, muito, muito, muito cuidado com os bichos que tem por aqui, ó, tem bastante ouro aqui e diamante, diamante não tem, e o Prosedu morreu, Prosedu morreu, parabéns Prosedu, você é muito bom, ai, ai, tá, vamos continuar aqui, E pegar esses ouros, porque talvez dê pra gente fazer mais Luck Block, e lembrando que também dá pra fazer Luck Block da sorte, só que eu não tenho muito minério pra fazer Luck Block da sorte, e tem mais ouro aqui, tá, pelo menos vai dar pra gente fazer talvez duas Luck Blocks, ou não, eu só preciso também arrumar um jeito depois de subir, porque eu tô totalmente perdendo meu caminho, perdendo meu foco, e duas Luck Blocks já são garantidas, e João, toma cuidado, que agora não é o melhor momento pra você acabar morrendo, Vamos fazer as coisas com calma, fazer os negócios certos, e se tudo correr como a gente planeja, vai ter Dima talvez aqui por perto, eu só espero que talvez isso funcione, ou não, né, porque Dima também tem a chance de estar aqui por perto da lava, e eu tenho, eu tenho um balde de água, não sei porque eu tô correndo todo esse risco, vai, vai lá, beleza, e eu ia pensar em fazer uma mesa de encantamento agora, só que não adianta muita coisa não, por quê? Porque a gente não tem diamante, tudo nessa vida, leva diamante, povo do Minecraft era mercenário, não, era não, é mercenário, porque, caramba, tudo precisa de Dima, pô, pega leve comigo um pouco, e eu tô ouvindo, nossa, eu tô ouvindo barulho muito de monstro, e eu não faço a mínima ideia onde tá esses filhas da mãe, e nem, e é sério, é pra cá, e eu não vou encontrar um diamantezinho, é sério que eu não vou encontrar, opa, meu Deus do céu, sai bicho do céu, meu Deus do céu, que bicho doido, Vai ter Dima por aqui? Tá, tem outro aqui, beleza, não tem nada, não tem nada, esqueleto, ai meu Deus do céu, e eu tô vendo que cada vez que eu ando eu fico mais perdido, as coisas não eram pra ser assim, João, você tem, pelo menos a fornalha tá aqui, não, não tô com a minha fornalha, meu Deus do céu, eu tô totalmente ferrado, Porque se eu não achar onde tava, meu Deus, só tem uma aranha aqui, ai, ferrou, só minera, João, só minera, eu tô vendo que eu não vou conseguir nada mesmo, vou ter que apelar pra Lucky Block, e eu vou ter que fazer, pelo menos tentar fazer Lucky Block dar sorte, porque agora pelo menos isso eu posso fazer, e tô vendo que não vai ter nada aqui mesmo, tá, vamos voltar pelo lugar que a gente veio, E tentar achar aonde tá as nossas coisas, porque eu não lembro, ah, é pra cá, pra cá, pra cá, pelo menos isso eu lembro, e caramba, eu acho que eu andei um pouquinho, mas, beleza, isso aqui é lava, eu lembro, beleza, tamo, tamo no caminho, tamo no caminho, tamo, é pra cá, só espero que a minha fornalha esteja por aqui, minha, minha mesa de encantamento também, caramba, minha mesa de encantamento não, A minha, minha mesa de trabalho, ó, custou sair, mas saiu, e talvez eu esteja perdido, eu não lembro mais aonde eu estava, meu Deus do céu, o que aconteceu nisso aqui, ferrou, ferrou, cadê o buraco que eu saio aqui, meu Deus do céu, como, como assim, aqui, eu tô perdido, no meu próprio lugar, vou ter que, eu vou ter que cavar um lugar, Meu Deus do céu, eu vou ter que cavar um buraco pra subir, ah, tá, é só, é só, é só eu que consigo fazer umas proezas dessa, ai, ai, meu Deus, eu ainda tento cavar pra ver se eu acho na esperança de achar mais um diamante, mas tô vendo que isso não vai acontecer, não nesse momento, ai, ai, dimas, meu Deus do céu, eu nunca mais abro minha boca por nada na minha vida, e veio muito dimas, muito dimas mesmo, calma aí, deixa eu fazer as contas, veio sete, dá nada não, vou fazer espada, Vou fazer espada, vou fazer um negócio de encantamento, vai, 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 vai sobrar uma, mas não dá nada, mas não dá nada, pelo menos meia de encantamento a gente vai ter, e eu só preciso de algum, tá, fizemos a nossa obsidian aqui, agora, beleza, beleza, só precisamos pegar, tá, vamos jogar o que que não interessa pra gente aqui, que no caso são essas coisas, e, pelo amor de Deus, não venha nenhum mob me bater num, num momento tão crucial desse, num momento tão importante, parece, nossa senhora, o Eagle morreu, pera que hiro, Ai meu Deus do céu, o negócio, o negócio tem que cair na lava, ai meu Deus do céu, obrigado, 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 é, 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 é sorte, muita sorte mesmo, vai, molha tudo, é isso, agora eu quero ver, vir lava nessa, bodega, tá, ué, que bugado, tá, beleza, eu só espero que não tenha mais lava pra frente, porque se tiver lava pra frente, complicou, vai, vai, pelo amor de Deus, Eu só, será que vai cair tudo, claro, você tá cheio, os itens vêm pra você, tá, isso aqui pra fora, tá, beleza, vamos tampar com água, porque eu não quero que nenhum mob apareça aqui e me mate, e já é a segunda obsidian que eu quebro a toa, só preciso, eu lembro que eu joguei os livros fora, meu Deus do céu, ai, ai, não adianta ter feito nada disso, sendo que eu não tô com o livro aqui, Tá, de qualquer forma, eu preciso achar a minha saída, tá, pegamos uma, agora só falta mais uma, e eu preciso rapidamente achar minha saída, porque não vai ter jeito, vai, beleza, pegamos, agora eu só preciso lembrar pra onde era a minha saída, é pra cá, é sério que eu não tinha visto isso? Tá, não sei, não sei o que que eu fiz, mas pelo menos eu achei, só vamos, só vamos, João, agora tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, ou não? É pra cá ou pra cá? Acho que é pra cá, tá, vamos pra cá, é, é exatamente aqui, tá, talvez tivemos um pouco de sorte, ainda tem mais, contando comigo tem seis pessoas, E eu lembro que as minhas coisas estão ali pra cima, menos a minha crafting table, que não vai tá aqui, porque a filha da mãe eu deixei lá em cima, e aqui não tem nada, eu lembro que a minha fornalha está por aqui, eu peguei minha fornalha, ai, meu Deus, João, você tem uma mania de pegar as coisas, e quando você precisa não tá aqui, eu só espero que não tenha alguém lá em cima, pra me ferrar, eu vou acabar até que jogando uns negócios aqui fora, porque, meu Deus, o Havanha morreu pro Neox, e eu tô aqui ainda, eu tô vendo que eu vou me ferrar muito, tá, mas espero que talvez isso desse de alguma forma, só, também não espero que tenha alguém me esperando aqui em cima, beleza, vamos lá, sair, e vamos pegar minhas coisas, eu vou fazer aqui mesmo, ou não, né, ou não, não vai, não vai, não vai, não vai funcionar muito não, tá, vamos voltar pra cá, e vai, vai com pedra mesmo, tá, vamos descer um pouco, e fazer o que que a gente precisa, precisa ser feito, que no caso, assar as nossas coisas, e fazer, abrir as luck blocks, como última, 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 esperança, digamos assim, tá, as madeira, eu não peguei as madeira, ah não, tá aqui, tá aqui, ufa, eu já achei que eu tinha feito o negócio errado, tá, uma mesa de trabalho, isso aqui vem pra cá, pra ficar com a gente, e o Eric Hero morreu, meu Deus, pessoal, tá tudo indo embora, e eu tô aqui ainda, tá, vamos com calma, fazer duas fornalhas pra deixar os negócios assando, e beleza, vai lá, João, eu confio em você, amigão, vai, vai, eu sei que vai dar certo, agora a gente só precisa dividir as coisas, vai pra lá, e eu não sei porque eu peguei outra fornalha, tá, pelo menos a gente faz isso aqui mais rápido, beleza, vai pra lá, e beleza, vai ficar assando as nossas coisas aqui, e o que que a gente vai tentar fazer, vamos fazer logo a nossa espada, e eu não vou fazer mesa de encantamento, nada, eu vou fazer um capacete, que é melhor pra gente, beleza, pelo menos a gente fica um pouquinho melhor no Dima, tá, vamos lá, e tem uma espadinha, só espero que isso aqui fique pronto logo, já vou até fazer meu dispenser, e vou fazer também o caminhozinho, porque aí a gente já deixa tudo pronto, tudo certinho, e vamos lá, vai, vai ser aqui mesmo que eu vou abrir, seja, 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 seja que tudo for pra ser, porque, se não, não vai dar muito certo não, tá, vai, será que vocês, não, preciso de mais, preciso de mais, preciso de mais, preciso de mais longe, tá, o Lucky Block vai ficar aqui, e eu preciso só fazer o nosso caminhozinho, e fechou, fechou, e o meu balde de lava tá aqui, e pronto, só preciso agora dos nossos ouros, tá, acho que eu tenho ouro suficiente pra pelo menos fazer uma, depois eu faço a outra, e fechou aqui, e eu vou colocar tudo de iron, não tô nem vendo, vai ser da sorte mesmo, vai ser o máximo da sorte que eu conseguir fazer aqui agora, tá, vai, 30, 30, 30, 30 já é bom, 30 é melhor que nada, vamos lá, vamos lá, espero que venha sorte, pelo menos uma vez tem que vir sorte, e quer ver que eu vou acabar morrendo, vai, o que que veio? Porco, ai meu Deus do céu, porco, morre seus filha da mãe, tá, morreu, pelo menos isso, agora só falta mais uma, uma Lucky Block, é a última que a gente pode fazer aqui, ai meu Deus do céu, preciso de muita sorte nesse exato momento, é a minha última Lucky Block, e talvez as coisas podem dar muito errado, ou não, né, vamos lá, e o que que veio? um olho, nossa senhora, é muita sorte, eu fiz isso tudo à toa, ai meu Deus do céu, tá, a gente, a gente tem como fazer mais uma ainda, tá, tá bom, tá bom, vai ser a última, eu prometo, e vamos ver no que vai dar isso aqui, vamos lá, vai, tá, quebra isso aqui, espero que, venha sorte, vai, sorte, bloco de ouro, ai meu Deus do céu, é, não, tá, tá de zoeira comigo isso aqui, só pode, vai embora, meu Deus do céu, é, eles, não, eles querem que eu fique abrindo Lucky Block aqui eternamente, e eu precisei atrás do pessoal, tá, vamos lá, vai, só espero que isso aqui funcione, tá, Lucky Block foi, vou jogar isso aqui fora, vai, vai João, é agora, é agora que é pra vir sua sorte, ou não, veio o que? ai meu Deus do céu, eu desisto, eu desisto, é pra mim ir assim mesmo, e ainda tem bastante gente, tem o Inê, o Edu, tem, nossa senhora, vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, se eu não me engano, esse pau tá pra algum lugar, eu só preciso dropar essas coisas, porque ficar com isso aqui agora na mão não vai ser de grande proveito, não, tem o carne assada, tem o cenoura, e tem isso aqui, se eles quiserem fazer algum mal, né, tá, beleza, vai ter que ser assim mesmo, e vamos lá ver se eu consigo, calma aí, tá, eu não tô vendo, não tô vendo o nome de ninguém, e talvez tenha gente muito forte por aí, perdida, vai lá, João, eu acredito em você, meu amigo, eu boto fé em mim mesmo, eu, eu sei que muita gente já deve ter me xingado por um monte de coisa que eu devo ter feito, mas, eu, pelo menos, eu acho que eu vou conseguir, eu acho, ou não, tá, se eu não me engano, ou espalha pra cá, então, talvez o pessoal esteja lá, eu só preciso ter muita calma, e não cair, talvez, numa possível armadilha, ou contar com a sorte, encontrar o cadáver de alguém por aí com alguns itens, e cadê? Tá, vamos com calma, eu acho que eu provavelmente tô chegando no meio, não, acredito que não tenha ninguém me visto, e eu, o Erich Hero, ele já foi, então tem eu, o Inei, o Edu e o Neox, pelo menos isso, e eu tenho quase certeza que eles estão fortes, porque, vocês já viram, o Edu tava dando o que deu encantado lá, e agora, agora é a hora de observar, não tem ninguém ali, tem uma mesa de encantamento lá em cima, e tem um Wither pra cá, ai meu Deus do céu, eu vou atrás daquela mesa de encantamento, se aquilo for trap ou não, eu não sei, mas pelo menos lá tem uma mesa de encantamento, e caramba, só que ela tá muito alto, e é muito fácil, alguém provavelmente me ver, isso se ninguém já está me perseguindo, ou não, não, tá, pelo menos isso, só tem que tomar cuidado, muito cuidado, e subir lá o mais rápido possível, tá, vamos com calma, pra cá, pra cá não tem ninguém, vamos continuar, porque, por aquilo ali, ter alguém escondido ali, é muito simples, porque, não ia ter uma mesa de encantamento, no spawn, esperando pela gente, isso ia estar muito estranho, isso ia estar muito estranho, meu Deus do céu, ai caramba, eu achei que eu ia morrer, tá, calma João, calma, vamos subir, não tem ninguém aqui ainda, e eu só espero que ninguém tenha Enderpearl ou Maçã Dourada, porque se tiver isso, eu já tô numa desvantagem gigantesca, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, eu sei que eu consigo, com calma, mesa de encantamento tá ali, eu não tô vendo o nome de ninguém, a não ser que essa neve, filha da mãe, esteja atrapalhando, é, não tem ninguém, e tem sinal de gente que passou por aqui, talvez seja alguém que deve ter morrido de altura, opa, blocos, alguém faleceu feio por aqui, tá, mas enfim, vamos lá, vamos encantar, um de level eu sei que é sorte, será que dá pra fazer isso, calma aí, ou dá pra ver o encantamento, sharpness 1, vai esse aqui mesmo, sharpness 1, beleza, beleza, agora a gente precisa fazer o que, precisa encantar a nossa armadura, porque não dá pra ficar sem encantar a nossa armadura, vai lá, o que que dá pra fazer aqui, protection, boa, boa, encantamos, vai lá, só precisa do capacete, vai, isso aqui dá o que, protection, beleza, mais um protection, por enquanto, tá vindo alguém aqui, não, continue encantando a nossa armadura, que tá dando certo, vai lá, novamente, nossa senhora, eu encantei com o negócio, meio nada a ver, mas enfim, foi meio que no susto, agora só falta a bota, enquanto não tem ninguém aqui, vai lá, protection, beleza, 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 pelo menos encantado a gente tá, só preciso quebrar isso aqui, pra ninguém mais utilizar isso aqui, porque provavelmente também ninguém queira utilizar isso aqui, né, João, mas beleza, só espero, agora só preciso encontrar o pessoal, e comida vai fazer muita falta aqui, ai meu Deus do céu, eu não sei se é bom eu ficar nesse lugar, porque provavelmente alguém vai me ver, alguém vai querer vir pra cima de mim, ou não, né, depende muito das coisas, e... cadê esses filha da mãe? eu não tô vendo nada, ainda mais que essa neve... chata! caramba, era pra ter pelo menos alguém aqui, ou... ou eu tô... eu não sei o que tá acontecendo não, cadê esses filha da mãe? meu Deus do céu, ainda tem 4, ainda tem 4, então era pra pelo menos eu estar avistando alguém, mas nem isso tava acontecendo, e ainda mais essas neves, fica na cara, provavelmente a gente deve ter confundido o nick de alguém há muito tempo atrás, ai meu Deus, tá, tenha calma, vou tentar pelo menos sair da neve, beleza, acho que aqui já não aparece a neve, aí vem chuva, ai beleza, 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 e... caramba, isso tudo já foi, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, e eu sinto cheiro, quando o pessoal tá quieto assim, quer dizer que tem alguém forte, e provavelmente esse forte não é muito bom, também né, João, ninguém vai aparecer por aqui, e eu fico meio que sem saber o que fazer, porque se eu for pra um lado, eu posso me distanciar do meio e alguém me vê, se eu for pra outro, eu posso passar pelo meio, mas ninguém vai tá ali, então isso é meio que um pouco de falta de inteligência, então, tá, deixa eu dar mais uma olhada pra ver se não tem ninguém por aqui, né, hum, não, não mesmo, eu acho que eles ainda devem estar pela floresta, ai meu Deus do céu, será que eu vou ou não vou? Isso é uma dúvida que... tá, vamos continuar aqui por cima, porque é alto e pelo menos dá pra gente ver, só que com neve não vai, e tem o que... é o Wither, eu acho que aquilo ali é o Wither bugado, e será que tem algum filho da mãe escondido por aqui? Não, eu só tenho que tomar muito cuidado, provavelmente toma... comei... o que que é isso? o que que é isso? eu tô com medo, ele fez maçã, ferrou, ele fez maçã dourada, simplesmente isso, ai, ai, agora, agora complicou de vez, eu só tenho um, 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 um ouro, e o Edu provavelmente tá com maçã normal, ou maçã encantada, e... é, eu só espero que eu não esteja em algum lugar longe, ou que eu esteja em algum lugar que provavelmente alguém tenha fazido alguma trap, alguma coisa do gênero, na verdade eu poderia fazer isso, mas também é um pouco de, de falta de inteligência, porque as vezes não dá muito certo, tá, eu não vejo ninguém, isso que é o mais engraçado, e eu tenho muito medo de quem tá lá embaixo, tá me vendo, porque isso é muito fácil, eu tô num lugar muito exposto, e lá embaixo é um lugar que tipo, pra pessoa apertar shift, e sumir, é muito, é muito fácil, tem duas crafting table, então quer dizer que o pessoal foi pra lá, e aqui no meio não tem sinal de, calma aí, eu vi lucky block, não, eu vi coisa demais, ai meu Deus do céu, vamos, vamos dar uma olhada pra esse lado, mas é, é incrível que eu, tipo, tenho quase certeza que ninguém veio pro lado que eu tava, então, é meio que difícil ter alguém pra aquele lado, ou o pessoal também tá na minha caçada, e eu não sei, tô aqui contando na, opa, eu vi alguma coisa aqui, eu acredito ter visto alguma coisa aqui, vamos lá, nada, filha da mãe, onde que esses, calma aí, calma aí, calma aí, onde que esses filha da mãe tá, engraçado que eu vi todo mundo se matando, o final da cúpula é pra lá, e eu não vejo ninguém, também quero saber, eu também quero saber, meu Deus do céu, eu tô, eu tô procurando, alguém deve tá aqui no meio, eu sinto isso, calma aí, deixa eu fazer um negócio, já tá no máximo, já tá no máximo, ai meu Deus do céu, tá, é, eu acho que eu não encontrei ninguém, não vai ser nesse episódio que a gente, meu Deus, o Ine fez maçã, tinha que fazer maçã, tô vendo que eu tô ferrado, nesse episódio a gente não encontrou ninguém, espero que no próximo a gente encontre alguém pra matar, e que a gente seja sortudo, eu vou tentar fazer o máximo possível, pra que eles gastem essa maçã, e correr muito, porque, correr é a única coisa que me espera, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado, lembrando que esse é o primeiro vídeo do dia, sai mais outro vídeo, às 18 horas da tarde, então clica no botão vermelho, se inscrever aí embaixo, pra não perder mais nenhum vídeo, um abraço do João, até a próxima e tchau, tchau!